Aí piranha, se prepara que ela vem pedrada do Igor da Polina Mas pincarés, não solto grave Aquele que deixa surdo, que faz o peito doer Aquele que treme tudo, para o baile e avisa que o rei dela chegou E que a partir de agora a putaria começou Avista ele, avista ele O rei das piranha, pincarés, meu nome dele Avista ele, avista ele O rei das piranha, pincarés, meu nome dele Sem neurose, podcast 005 E o porta-voz da favelinha, junto e misturado com a Colômbia Aquele pique Vai, vai, a partir de agora vai começar o podcast mais aguardado do ano É ele mesmo, que quaresma, o revolucionário, o único Aí mulher, esse aí é o que quaresma, aquele verdadeiro É aquele que você gime pelo fogo Não adianta, tá? Esse podcast tá vindo pra revolucionar tudo Vai ser tudo diferente daquilo que você já ouviu Não, 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 não tem combo Isso aí é o que quaresma pra caralho Aê, vamo que bom, hein? Vamo começar, ó Vodcast05 tá na pista Do quaresma, 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 véi Não chama pelo nome, chama pelo apelido Chama de quaresma, chama Começa Foi no baile da Colômbia que eu encontrei uma novinha Do cabelo enrolado da budinha empinadinha Em quaresma perguntou seu nome, ela falou Emanuele O Bruno perguntou seu nome, ela falou Emanuele Então... Vai, Emanuele Oi, oi, Emanuele Não se apega por ninguém, mas só fode Vai, toma Ô Emanuele, não se pega por ninguém, mas não pode Vai tomar! Pode, 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 sua puta cachimba Vai só de sentar nessa rola E foge, me tracavara Vai só de leitada na cara Pode, pode, sua puta cachimba Vai só de sentar nessa rola E foge, me tracavara Vai só de leitada na cara Oi? 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 Para não, para não, para não, vai Vem de Quatão, vem de Quatão, vem de Quatão Vem de Quatão, a magrinha com a xerequinha, a gordinha com o bucetão Vem de Quatão, véi Vem pra Colômbia do Lins Elas finge que é tranquila, que é de família Todo fim de semana vem pra Colômbia com essa briga Pra usar meu lança, usar minha balinha No final do baile, senta na minha pica Ela usa lança, usa minha balinha No final do baile, senta na minha pica Ela é novinha, tô levadinha Não quero saber, tá que é pica Ela é novinha, tô levadinha Não quero saber, é de que eu boto Vem tá, vem tá capiroca e me mete nessa buceta, pô Vem pra capiroca e me mete nessa buceta, pô Vem Quatão, vem mete forte Vem um frente, mete forte Vem gerente, mete forte Vem vapor, vem mete forte Vem nos pedindo, vem nos pedindo, cola Vem nos pedindo, cola Vai começar o aquecimento, o Kikwarias mata do cara O Krap tá na voz, elas vêm se preparando De 4, de 4, elas vêm jogando De 4, de 4, ai Calica De 4, de 4, elas vêm jogando De 4, de 4, de 4 Lica, de 4, elas vêm jogando De 4, elas vêm jogando De 4, elas vêm jogando Ê, cara Lica, de 4, elas vêm jogando De 4, elas vêm jogando Eu vou ficar de 4, vou ficar de fato De 4, de 4, vou ficar de fato Machu o Krap tá buçou Machu o Krap tá buçou Machu o Krap tá buçou Peste que eu boto, vai Peste que eu boto Machu o Krap tá buçou Isso Machu o Krap tá buçou Hoje eu vou comer a Letícia Machu o Krap tá buçou Amanhã vai ser a Larissa Machu o Krap tá buçou Na minha base brota uma gostosa todo dia Machu o Krap tá buçou Pode botar pra lá no tecido Hoje eu vou comer a Letícia Ai, Cali Amanhã vai ser a Larissa Na minha base brota uma gostosa todo dia Vem senta não vai Caralho Eu tô adorando essa vida Então toma, toma, toma no xeque 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 Empina a bunda que eu vou cuspir Meu pau tá direcionado Toma de pau na garganta Vai tomando, vai Toma de pica no rabo Toma de pau na garganta, caralho Toma de pica no rabo Mulher vem aqui pro baile Que os criatão embrasado Toma de pau na garganta, caralho Toma de pica no rabo Toma de pau na garganta, porra Toma de pica no rabo Machu o Krap tá buçeta Pera não, para não, para não, para não, vai Olha só Pega a visão do que eu vou te explicar, menina O Kaju é pra baixo, mas a tropa tá pra cima Olha só, olha só, olha só É senhor Pega a visão do que eu vou te explicar, menina O Kaju é pra baixo, mas a tropa tá pra cima Vambora, 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 vambora Pra você, mulher solteirinha Só o Kaju que é pra baixo E a tropa tá pra cima Que a putaria, que a putaria, que a putaria Que a putaria, final de semana a tropa tá mais foda Embrasiamento todo dia Tô adorando essa vida, o esquisar de putaria Não devo nada a ninguém, vem, vem pra Colômbia Lá VSF, música nova, velho Chama com e lança, chama exato Pega a visão do que eu vou te explicar, menina O Kaju é pra baixo Pega a visão do que eu vou te explicar, menina O Kaju é pra baixo, mas a tropa é pra cima Traz um cajado cheiroso, então convoca as calica Ninguém me dá porra nem opa Dá palpite na minha vida Pega a visão do que eu vou te explicar, menina O Kaju é pra baixo, mas a tropa é pra cima Pega a visão do que eu vou te explicar, menina O Kaju é pra baixo, mas a tropa tá pra cima O Cicos, O Cicos, O Cicos, O Cicos, Os Cicos, O Cicos, O Cicos Ladrão de caga Ladrão de caga Ladrão de caga Vai na pista, rouba tudo Se deixar engueça a baga Ladrão de caga 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 Tô com unidade morada Pode o pato é o colete por quatro Que o Quinguaresma tá de lança Tá de lançamento novo Nós não é ladrão, nós só rouba seu coração Nós não é ladrão, nós só rouba seu coração O 5 e o 7, bebê A mota enxerga vai sentar No tal Tudo bem como tá Nos falta tá querendo te juntar Pra sentar Na posição vai Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai separando Me descendo o cachorro Vai sentar Alô Zebrinha, safadão, alô Bruno Música não é da tropa da Colômbia, né? Quando é música da tropa, é aquele jeitão, ó Pra novinha descer com a bundinha no chão Com a bundinha no chão Com a bundinha no chão Pra novinha descer com a bundinha no chão Agora não vai Pra novinha descer com a bundinha no chão 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 Maraca lá no Instagram Tô aqui em Coreia, mô, ouvindo podcast Que chama, que inveja, chama Chama, que inveja, chama Chama, que inveja Palavinha descer com a bundinha no chão Ai caralho, porcenta no chão Ai caralho, porcenta no chão Para não, para não, para não, vai Palavinha descer com a bundinha no chão Porcenta no chão Porcenta no chão Ai caralho, porcenta no chão Bem novinha rebolando Vai doer mal no chão Bem novinha rebolando Ficou certo Ela puxa o naga, depois joga a raba Vem movimentando a morroda da casa Casa verina na mesa danada Começando a muito mal de fala Vem a tropa do homem, subir o tesão E se morar na água com rajadão Mas eu de te soltar outra mozão Pra novinha descer com a pé peca no chão Ai cara, calha, buceta no chão Bucetão, buceta no chão Ai cara, calha, buceta no chão Bucetão, buceta no chão Bucetão, buceta no chão Bucetão, buceta no chão Bucetão, buceta no chão Para não, meu amor, para não Bucetão, buceta no chão Chegou o grande momento Pra você que tá ouvindo o podcast do Quaresminha Chegou a sua hora Pra você solteirinha, velho Bucetão, buceta no chão Vai, 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 vai Cora mais Ora mais Ela quer sentar porque é pequeno O G.A.N. cheque O que é um porquê no meu céu tá forte Ela quer sentar porque é pequeno Bruno que gosta dessa O que é um porquê no meu céu tá forte Tá querendo faixa dentro Ao da nova, da moto nova, ao PV meu patrão Falou aí, falou aí Abota no meu plano pra tirar foto com o revólver Então tá só você tá na groca Então tá só você tá na groca Carada, vai Eu me batei A de botar, a de botar 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 Pode botar, pode botar Isso, amiga, pede seu bota, vai Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Vai rebola, trava e faz de um jeito que nenhuma Outra faz Vai rebola, trava e faz de um jeito que nenhuma Outra faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua bota da Colômbia Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido, doido pra conhecer a sua bota O que me disseram pra boca, você tem mais jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Então vem, meu amor Velocalve, Velocalve, cê tá foda, viá A favela vai ter essa gana como a sua bota Eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem meu nome em rádio Vem com a boca devagarinho No boquetinho parafuso Depois senta mais um poe e senta Vambora, bebê, vambora, bebê, vambora, bebê Vai ficar de quatro, desce que eu quero ver Tira a mão da frente, deixa a calcinha aparecer Que isso? Vem com a boca devagarinho para alucinação Mas o poe e senta, mais o poe e senta Mas o poe e senta, mais o poe e senta Mas o poe e senta, mais o poe e senta Ritem-rugem da audiência, quando o assunto é putaria Ele mesmo, quaresma, tem que respeitar Vida essa audiência quando o assunto é putaria Fala, saci, fala Sai é o que quaresma Tem que respeitar Pega não, pega não, pega não Se tu for bandido, ela vai te dar confiança Se tu for da boca, ela vai te dar confiança Ela vai te iludir pra cortar a gloca e usar teu lança Vai querer piru e dizer que não é mais criança Então dança na piroca, na piroca, então dança Ela vai te iludir pra cortar a gloca e usar teu lança Vai querer piru e dizer que não é mais criança Eu vou ter que confessar E ninguém me bota Do jeito que tu me soca Que ninguém me bota Do jeito que tu me soca Fico de quatro Te chamo gostoso Tu vem e mete a piru Fico de quatro Te chamo gostoso Tu vem e mete a piru Pra você, mulher experiente Aquele jeitão, né? Já sabe Médico, 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 médico fosse com talento Estou ofegante, você percebendo Bate maltrata, essa puta safada Quero jatada de leite na cara Descomo aí, não gozo agora Quero você ficando me achota Bota que bota, bota que bota Quando gozou você goza Bota que bota, 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 bota Bota que bota, 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 bota Bota que bota, 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 bota Bota que bota, 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 bota Essa aqui eu fiz pra mim Ninguém se gosta de sentar Sentar, sentar, sentar Sentar, sentar, sentar Bacana, bacana, minha, o boceta vai Sacana, minha, o boceta vai Tô fazendo o seu nome de mim Que eu falo, minha, o boceta vai Bacana, minha, o boceta vai Bacana, minha, o boceta vai Toma! O meu pai de gris, tá no meu de todo O que você vai fazer O quaresminha quer você Aqui eu fiz, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando Toma! Aqui eu fiz, tá nervoso demais Tobyball DROMited Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Vambora, vambora Rebola, rebola Vai de quatro amiga, vai de quatro Bola, rebola, rebola as de quatro bebê Bola, rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Bola, rebola Rebola, rebola, rebola Abola, rebola, rebola Ref druck'succi pra frente, pra trás, 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 pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, 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 pra trás, pra trás, pra frente, pra trás, 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 pra Capunda, 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 capunda Vai minha cidade Me penenta VHRJ Ele bota de lado, ele bota de lado, ele bota a fé e me mazer Ele bota, ele bota, ele bota de lado, ele bota a fé Pés que eu bolo Me macieta, me macieta, me macieta, me macieta Vai de Didi Dubai, levanta minha xereca Me macieta, me macieta, me macieta Vai Didi Dubai, vai de Didi Dubai Na Tova, na Tova, na Nova Holanda Na Tova, na Nova Holanda Pode, pode, vir, fica à vontade que tu vai ficar na onda Pode, pode, vem, fica à vontade que tu vai ficar na onda Joga a bunda, taca, taca Essa batida, puta que pariu, ué Toma, toma, toma Tinha vontade de dançar Toma, 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 toma Tem balinha, tem bacana O uísque e zague, o tal do lança Pra você ficar à vontade, pra você ficar doida De quatro rebole, toma Mas vê se não se apaixona, sabe aonde você tá? Você tá na Nova Olan Eu vou, 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 eu vou Pra você mulher, que tá com saudade do ex-marido Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ter que confessar Que ninguém me bota Do jeito que tu me sinta Que ninguém me bota Do jeito que tu me soca Fico de quatro, te chamo gostoso Tu vem e mete a piroca Fico de quatro, te chamo gostoso Tu vem e mete a piroca Que ninguém me bota Do jeito que tu me soca Que ninguém me bota Do jeito que tu me soca Fico de quatro, te chamo gostoso Tu vem e mete a piroca Me bota, bota, bota Que ninguém me bota Do jeito que tu me soca Fico de quatro, te chamo gostoso Chora que veio a chora Piquezinho dos cria, velho O beat modinha Nós comandamos Nós comandamos Pica de coisa, aquelas cenas, copão de uísque, bailinha de sol Que espanque rola, as melas tão à vista O trenzinho vai passando e vai salando de cintura grossa Joga você tinha na pinoca e vai descendo devagar DJ que quarema te convoca e vai te botar pra zentão Tu vai gozar Joga você tinha na pinoca e vai descendo devagar Devagar Papada por lá da pinoca e vai te botar pra zentão Tu vai gozar Aquele jeito agora, escuta essa aqui ó Hoje tá da muito diferenciada Bem safada, mas só que na medida exata Hoje eu mostro que quem manda é sua puta safada Quero ouvir o quem falando Caralho, essa mina é braba de raça Bota chá Bota chá, mano, meu vulgo e fala que a Marta é braba de raça De raça Bota chá, mano, meu vulgo e fala que a Pretinha é braba de quaresma Arraiza faz um favorzinho pra mim Arraiza faz um favorzinho pra mim O que? Arraiza faz um favorzinho pra mim 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 Isso, tá melhor, tá melhor Para não, para não, para não, para não, para não, para não Para que você mais fique, cara, não Vai pegacinho Ela gosta da putaria É o quaresminha malvada Não chama pelo nome, chama pelo apelido Chama de quaresminha, chama Vai, vai, malvada É a fuder com os queridim, é da profissão perigo O quaresminha te acionou Pra fuder no carro, bicho O anjo te convocou Pra fuder Chama pelo nome, chama pelo apelido Não chama pelo nome, grita pelo apelido Não chama pelo nome, grita pelo apelido Ele é bandido, 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 bandido Ele é bandido, 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 bandido Não chama pelo nome, chama pelo apelido Não chama pelo nome, chama pelo apelido A dancinha Chamo teu vulgo malvadão Vai vai malvadão Conexão, Conexão São Paulo, BH e AJ MC Dani, que Quareza é Menorca, véi Aquele jeitão, aquele jeitão É o Quareza, Conexão É MC Dani, o Renan ao Fundo, o Renan ao Fundo Embriagada, dentro do banheiro do bar Ele é muito louco Tem que botar, botar pacarão É o Viregada, dentro do banheiro do bar Ele é muito louco E veio, veio me botar Ele senta no foco, na pica desse cara Eu tô sentando no foco A Viregada, dentro do bar La Menoca E minha menina Eu vou te botar, só a pontinha Strora na pista pré fora Que eu vou te mazetar, até tu pique pra parar Que eu vou te mazetar, até tu pique pra parar Que eu vou te mazetar, até tu pique pra parar Que eu vou te mazetar, até tu pique pra parar Tá dando firme nela Aquele jeitão, aquele jeitão, velho Trova tá pras fotos Tá dando firme nela Mais uma, FSA, mais uma Tá dando firme nela Pode botar pra ritmar Tá dando firme nela Do jeito que ela gosta De quatro rebolas gostoso Mas que piranha gostosa Tá dando firme nela Do jeito que ela gosta De quatro rebolas De quatro rebolas Mas que piranha gostosa Pode botar pra ritmar Você tá boa e bola Vai na pica devagarinho Vai na pica devagarinho Vai na pica devagarinho Vai sentando, tá gostosinho Rebolando, me dá a buceta Vai vendo o piquizinho Vai na pica devagarinho Ô vim, ô vim Tranquilidade, morado Ô vim, ô vim, ô vim A tropa do Novin te quer Ô vim, ô vim A tropa do Novin te quer Ô vim, ô vim A tropa do Novin te quer Ô vim, ô vim Aqui na mangueirinha Aqui na mangueirinha Aqui na mangueirinha Sabe o que que eu queria? 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 Começa a bucetinha Começa a bucetinha Começa a bucetinha Ela não pode ver um envolvido, que a buceta dela pisca Vem Perereca, bandida se joga na Glock com pente de teinha Joga na Glock, joga na Glock, joga na Glock com pente de teinha Joga na Glock, joga na Glock, joga na Glock, joga na Glock Sequência da Arábia, velho Ninguém te forçou, tu veio porque que tu tá na treta de abate Da tropa do bixi, ninguém te forçou, velho Tropa do bixi, tropa do bixi, tropa do bixi, tropa do bixi Ninguém te forçou, tu veio porque que tu tá na treta de abate Da tropa do bixi, ninguém te forçou O Bruno da Colômbia gosta muito Tu tá na treta de abate, da tropa do bixi Quando toca essa daqui na pista, bagulho para tudo, papo reta Losebria, Losebria, meu patra Essa daqui tu amassou, viá Aquele jeitão Bota a mão no chão Bota a mão no rec Bota a mão no rec, isso Bota a mão no sofá Isso aí Faz aquele vídeo lá no Instagram Marca arroba aqui em quaresma Isso aí Joga na mídia Pode o pato eu colher tipo 4 Que um quaresma tá de lança Tá de lança Tá gostosinho Ai, tá gostosinho Ai, tá gostosinho Vai botando a mão na equipe Vai botando a mão na equipe Vai botando a mão na equipe Ficando de 4 Ficando de 4 Olhando pra trás Ficando de 4 Ficando de 4 Joga um cabelo Olhando pra trás Ficando de 4 Joga um cabelo Fica de 4 Jogando o cabelo Olhando pra trás Ficando de 4 Fica de 4 Joga ele Joga pro alto Buzão Brab a mão no ferro P andere ela é novinha e já tem um tchê-tchê-cão, ela é novinha e já tem um tchê-tchê-cão, ela é novinha e já tem um tchê-tchê-cão, na Inglaterra, na Inglaterra, na Inglaterra, ela é novinha e já tem, só tem 15 anos e já tem, eu sei que ela tem, ela vai me dar, eu sei que ela tem, ela vai me dar, eu sei que ela brotou na base, já que ela brotou na base, alô F, alô F, mais uma emplacada, pega pê, 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 brota na minha base, brota na minha base, brota na minha base, de 4 de 4 tu vem sem medo Brata na minha base, vem Brata na minha base Brata na minha base, de 4 de 4 tu vem sem medo Tolla e guadão no grelho Empine e rebola gostoso de 4 de lado Tu vem sentando E o que? Tem que tu tá gostando, DJ Bruno vai te botando Tem que tu tá gostando, DJ Bruno vai te botando De quarto, de lado, de lado, de quarto, de lado, de lado, de quarto Tenta no meu caralho, tenta no meu caralho Ai, não mexe que o Paul Inor, ai, não mexe que o Paul Inor Não se assustou Ele é novinho e já tem Ele é novinho e já tem Olha, eu sei que tu tem Você vai me dar Olha, eu sei que tu tem E você vai me dar Tu tem 15 anos e já tem Tu tem 15 anos e já tem Olha, eu sei que tu tem E você vai me dar Olha, eu sei que tu tem E você vai me dar E que negócio é esse, hein? Caralho, me fode, seu safado, filha da... Enfim, o pau gelado Enfim, o piro, piro Enfim, o pau gelado Enfim, o piro, rio Vuita dita de cavalo Eu goste disso Enfim, tudo no meu saco Que impressionante ao mim Que impressionante ao mim Que impressionante ao mim Que impressionante ao mesmo tempo estilante Que impressionante, ao mesmo tempo instigante Baixinha toda durinha, do bumbum gigante Pretinha toda durinha, do bumbum gigante Ela rebola, rebola, rebola e para na posição Ela rebola, rebola, rebola e para na posição Vai com o bundão, vem com o bundão, vai com o bem, com o bem Toma! Vai com o bundão, vem com o bundão, vai com o bundão Amor, faz o meu final de semana feliz, faz um pix pra mim Quer ganhar o pix, vai ter que me dar buceta Quer ganhar o pix, me dá buceta Chama o Corazinha, chave O e dinheiro é duas coisas que ela não rejeita Porque piru e dinheiro é duas coisas que rejeita Toma sua pirainha, vai safada em fita Quer ganhar o pix, vai ter que me dar buceta Quer ganhar o pix, vai ter que me dar buceta Porque piru e dinheiro é duas coisas que ela não rejeita Pega o bebota, vem pra minha preta Pega o bebota, vem pra minha preta Quer ganhar o pix, vai ter que me dar buceta Já fui de tona, mas hoje eu sou só dela Tive a vida de putão que eu sempre quis Eu tô tacando sem penar nessa cadela Eu gosto muito dela, ela me faz feliz Então desce com a porra da perereca Abre bem as pernas, rebola pra mim Aquele oral que tu sempre acerta e não é Gosto muito dela, deixa maluco É bola lente, é bola lente, é bola lente Faça como da primeira vez É bola lente, é bola lente, é bola lente Faça como da primeira vez Taca raba em mim, taca tabaca em mim É bola lente, é bola lente É bom dar em ti, é só gol da primeira vez Se tiver pensando mesmo que você Quero ver te executar na hora do prazer Revolando até embaixo, passa a língua que eu encaixo Gostando de algo de quatro, aumento o som a isso Vou pro baile da colombiana Fodcast do Quaresmia, velho! Os Matocra, rapa de bala, mastigo, chiclete, amestim Vem aí, Ricardinho, vai empresário, dá presente O JP Fantinha gosta muito Copo não saio mais desse lugar Temputaria da noite, pro dia pra casa, eu não vou voltar Então zanca, pego o baile da colombiana Menina quebrando, jogando cabelo, já tô muito louca querendo sentar E quando senta, olho pra trás com cara de safada querendo tudo dentro de mim Relaxa que eu tô chato, hoje eu vou chacoalhar Então vem cá, vem pro baile da colombiana, menina quebrando, jogando cabelo, já tô muito louca querendo sentar E quando senta, olho pra trás com cara de safada querendo tudo dentro de mim Relaxa que eu tô chato, hoje eu vou chacoalhar Chacoalha, 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 ch Toma, não pode gastar nada todo, já que você não foi Vem, 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 vai poder, DJ, porque você Diniz, tá nervoso demais, tá vendo suas historinhas jogando E aí, cara Diniz, tá nervoso demais, tá vendo suas historinhas Para não, para não, para não, vai Finga de quarto, na posição do Vaia Mundo Finga de quarto Do chão, do chão No chão, bebê, no chão Do chão, do chão Vai que em quaresma Bota, 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 bota Vai que em quaresma Bota, 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 bota Eu botei no baile da Colômbia Junto com as faixas pretas Vai que em quaresma Sua R na minha buceta Macetando, macetando, macetando Macetando, macetando, na brincada Que em quaresma a macha vai macetando Macetando, macetando, macetando Macetando, macetando Macetando, macetando Macetando, macetando, macetando Hoje essa bunda, hoje essa bunda, hoje essa bunda é garagem pro meu pai Brutei na Colômbia, avistei uma novinha com cara de burro Ela olhou, jogou pra mim, quer subir na minha garupa Arrumei vagabunda, arrumei vagabunda Vai que tá legal, vai que tá legal Hoje essa bunda é garagem pro meu pai Vai que tá legal, vai que tá legal Hoje essa bunda é garagem pro meu pai Olha só, olha só Liga pra ele, liga pra ele Fala que você quer ver ele hoje Fala pra ele que você tá com saudade Você quer dar uma namorada hoje Hoje te liguei Hoje te liguei Duvido que não vai querer Vamos voltar enquanto o outro sentando Olha e vai ver essa niquitara Ela se senta sentando com raiva Sentando com raiva Sentando com raiva Novinha, vem Você tá na pica, 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 na pica Saideira, saideira, família, valeu, passa o jeito certo Aquele jeitão, né? Quer putaria? Quer putaria? Quer putaria? Olha só! Quer putaria? Pega a visão do que eu vou te explicar, menina O caju é pra baixo, mas a tropa tá pra cima Quer putaria? 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 Final de semana a tropa tá pra esfora, embrasamento todo dia Tô adorando essa vida, o esquisado e putaria Não devo nada a ninguém Pra Colômbia, malanda Malinha, malinha, maconha e lança Chama as amiga piranha Pega a visão do que eu vou te explicar, menina Pega a visão do que eu vou te explicar, menina O caju é pra baixo, mas a tropa é pra cima Trajado e cheiroso, então convoca as calica Ninguém me dá porra nenhuma pra dar palpite na minha vida Pega a visão do que eu vou te explicar, menina O caju é pra baixo, mas a tropa é pra cima Pega a visão do que eu vou te explicar, menina O caju é pra baixo, mas a tropa é pra cima Quer putaria? Quer putaria? Final de semana a tropa tá pra esfora, embrasamento todo dia Tô adorando essa vida, o esquisado e putaria Não devo nada a ninguém Vem pra Colômbia, malanda Malinha, maconha e lança Chama as amiga piranha Pega a visão do que eu vou te explicar, menina Pega a visão do que eu vou te explicar, menina O caju é pra baixo, mas a tropa é pra cima Pega a visão do que eu vou te explicar, menina Pega a visão do que eu vou te explicar, menina Obrigado.